bom dia bom dia galera seis e meia da manhã agora escolher eu tô na parceria botei no voador fazia parceria na gaiola agora tô fazendo no voador para eles terem mais espaço de movimentação e eles estão nesse pique aí amanhece cantando bem antes de acender a luz eles já estavam cantando aí eu vim aqui agora acendia a luz amanheceu eles estão aí nesse ritmo nos cantinhos coisa e tal embaixo aqui encapadinho nós temos dois filhotes aí pra ouvir canto e aprender a cantar não estão piando não fazendo nada tão quietinho aí eles ficam aí nesse pique aí cantando e os novinhos escutando o canto que é o os homenzinhos que vão fazer o o papel dos que estão ali em cima no futuro assim a gente vai trabalhando parceria o passarinho não ficar muito muito fibrado lembrando que eles estão aí nesse ritmo é meio fibrado aí mas é só agora de manhã daqui a pouco eles dá uma relaxada sossega e fica tranquilo e aí e aí